Perseguição e teve gente guardada, trancada, teve prisão agora há pouco. Suelen Caroline Araújo tá comigo. Ô Suelen, muito boa tarde. O detalhe da notícia é com você. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Ei, muito obrigada, Filipe. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Esse acompanhamento, como é chamado pela polícia, começou lá na Praia da Costa. Só terminou aqui, na capital, em Vitória. A polícia informou que existia um militar de folga na Praia da Costa que viu quatro indivíduos dentro de um carro preto, em atitude suspeita. O militar, que é treinado, acabou fazendo essa denúncia e a polícia percebeu que esse carro saía da Praia da Costa em direção à Vitória. Os policiais, então, tentaram montar um cerco ali na Praça do Cauê, só que os indivíduos que estavam no veículo não obedeceram à abordagem. Houve acompanhamento ali da Praça do Cauê até a proximidade do Morro de Jesus de Nazaré. Naquele ponto, os policiais contaram que os suspeitos abandonaram o carro preto e fugiram. A polícia, então, pediu ajuda, reforço de viaturas e também do helicóptero da polícia militar. Houve uma checagem, buscas ali na região, até que os policiais receberam a informação de que um suspeito tinha tirado a camisa, para não ser identificado, reconhecido, e estava escondido dentro de uma loja. Os policiais foram até essa loja e conseguiram deter esse homem, que foi trazido para o DPJ. Não há ainda uma confirmação se esse homem é mesmo suspeito ali de ter esse envolvimento, se ele estava no carro, mas a polícia fez essa abordagem e trouxe esse indivíduo aqui para a delegacia, para ele prestar esclarecimentos. Os militares contaram também que, após toda essa situação, subiram o Morro do Jaburu e Jesus de Nazaré para realizar a checagem, em busca dos suspeitos, já que as informações davam conta de que eles tinham se escondido nessas duas regiões. No Morro do Jaburu, naquela localidade, houve um confronto entre policiais e criminosos e um rapaz acabou sendo detido. Está aqui nessa viatura, foi colocada agora há pouco na delegacia. A polícia diz que ele atirou contra os policiais. No entanto, a família nega essa versão e diz que esse rapaz estava dentro de casa, ele saiu na hora do tiroteio porque se assustou com os disparos e acabou sendo detido. A gente continua aqui apurando toda a situação e qualquer detalhe, a gente volta aqui no Balanço Geral, Fuli.